Fala galera do League GB, aqui falando é o professor Caio Botru, estou aqui com o professor Hercílias Vou mostrar uma transmissão para as costas que eu gosto bastante de dar Pensando aqui na pegada muito impensável Fiz pegada no braço direito, vou usar para puxar e fazer uma arte técnica, entrar as gotas Agora o que eu vou fazer? Vou entrar com o meu joelho direito lá no chão Entrar com o anjo esquerdo Vem no sítio de segurança Entra com o meu coxílio Vá no sítio